Vai fundo, Shake and Bake Vai... Olá, o Hadou! Hoje eu tô on, deixa em off, rolei sem carta na poste Mais de 10, mais de 10k no suporte, o gosto tá forte Sucesso que fala, geral quer um gole Eu faço de sobra, não vim pra semente O cheiro exala sempre, nós nunca se rende Enquanto ele não acha o propósito Ele também não acha o dinheiro No meu caso os dois são o mesmo Na minha vida só muda um terço, nego Arrumo o benço primeiro Pro governo meu dedo do meio Eu sou a cara do seu pior pesadelo Sempre atrasando o entendimento Me deixa na minha, vai Focada no cor, a rua me chama A luz que me guia Jamais se apaga Ela sempre brilha mais E abre caminho Muda a mente Salva minha gente Que nunca se abala Que nunca se abala Me deixa na minha, vai Certeza lógico Bolando o outro No banco dessa Porsche Retém só flagrão, corte niga Vida real, tô sempre de cima Ideia cara verso bolado Vulto do jazz metanfetamina E CDF, sol nascente brilha muito Entrou na reta, nós não breca Sem muito assunto Ligeiro, consto mútuo Nóis tá vivendo muito O plano sempre foi esse E não vem na mão Paz e verdade pros meus Limite é o selca pra nós Paciente, temente é bom Deus Quero grana de tal Pra nós todo jogo é final É como se fosse a última vez Tu quer competir mas vai ser desleal Tipo o Mbappé jogando no francês Joga 10 mil no pivete que tem o dom Sem terror, zero emoção Não sei o que é mais brilhante A minha mente, o meu cordão Muita disposição, pé no chão Protagonista, gera cifrão Vim direto do plantão Superar vai ser missão Eu acredito em mim, na gangue em Deus Só quero o que é meu Quando ver nós do pódio Vai lembrar que eu avisei Me deixa na minha vaga Focada no cor A rua me chama A luz que me guia Jamais se apaga Ela sempre brilha mais E abre caminho Muda a mente Salva minha gente Que nunca se abala Me deixa na minha vaga Focada no cor A rua me chama A luz que me guia Jamais se apaga Ela sempre brilha mais Abre caminho Muda a mente Salva minha gente Que nunca se abala Dota, cara, skal Tchau, tchau, tchau Obrigado.